Peixes! Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você receberá uma notícia muito boa. Seu otimismo ressurgirá e lhe trará sorte. Você realmente deveria diminuir o fluxo de pensamentos em sua cabeça e colocar tudo o que tem ponderado em espera. Você está perto do exagero. Respire humor. Não se preocupe tanto com os outros. O que o faz pensar que você é responsável por eles. Amor. Você irá direto ao ponto. Basta seguir seus instintos e isso estará a seu favor. Não tem sentido ser tão meticuloso. Você está desperdiçando tempo e energia. Dinheiro. Você estará disposto a reforçar seus contatos para poder agilizar as atividades. Trabalho. Hoje será um dia bom para dar passos no mundo dos negócios, alianças e parcerias. Não trabalhe sozinho. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.